Oi pessoal, começando o vlogzinho do nosso final de semana Tô começando agora de um jeito diferente, de coisa de cueca, eu mostrei ele aqui no vídeo Botei aqui o programa da Virginia Que eu tô analisando, eu gostei do programa dela, eu tava querendo ver, tava curiosa pra ver, na verdade E começando um vlogzinho pra vocês do nosso final de semana, gente Só que dessa vez eu não quis começar cedo, porque eu queria começar de um jeito diferente hoje Então, sabadão, quase à noite, na verdade já tá à noite, acabou de escurecer E a gente vai sair pra gente fazer algumas coisas e eu vou levar vocês com a gente Esse final de semana, Teteu tá em casa, então quando ele tá em casa, geralmente a gente faz um programa pra ele Faz tanto tempo que eu não posto vlog do final de semana, né, semana passada a gente fez um negócio muito legal Que eu queria ter mostrado pra vocês, mas acabou que eu não gravei também vlog do último final de semana Aí quando a gente tá com Teteu, a gente gosta de fazer uma coisa mais light, sabe? Então eu gosto de fazer algo pensado pra ele Então hoje a gente vai lá no Hot Zone, no parque, levar ele E fazer umas compras no shopping também, sair pra comer, um casal de amigos nossos tá aqui em casa O Lucas tá aqui com o casco de bala dele O videogame e a minha amiga gravidezinha Ela tem que se preparar pra aparecer, ela odeia Tá aqui também, a gente vai agora se arrumar pra gente sair Gente, vou mostrar pra vocês, é muito legalzinho o parque que a gente vai Bem legalzinho mesmo, bem lindo Mas é mais pra Teteu mesmo Então eu vou me arrumar agora, vou escolher um look aqui com vocês Ah, outra coisa Quero comprar mais alguns looks que eu vi lá na Zara também Porque da última vez que eu fui, eu não comprei tudo que eu queria Então talvez eu vá comprar algumas roupas também Enfim, gente Vou mostrando aqui pra vocês Ai, tá com cheiro de climado Ela tá usando a secadora aqui Teteu chegou na fase Deixa eu mostrar a fase que você chegou Que eu quero escolher looks bonitinhos pra eles Clean, pra ele Clean, sabe? Uma coisa mais pinterestzinho, asteric Aí ele Chegamos nessa fase, galera Ele quer ir assim O que que eu faço? Combinado? Aí ele chegou nessa fase agora, entendeu? Mas aí eu sei que vai passar Passa muito rápido, eu deixo Vou só mudar a roupinha dele Acho que eu vou botar uma coisa assim mais Tá vendo? Eu gosto de coisa assim Eu odeio roupa de personagem, cara Nunca quis vestir meu filho assim Eu sei que a criança tem que seguir a idade dela Que ela tem Então, tipo assim, ele tem 5 anos Ele tem que seguir Ele não tem que se vestir como um adulto Mas eu acho tão bonitinho criança Vestida assim com uma coisa mais clean, mais chique Eu acho, sabe? Dá um ar de chiqueza pra criança Tá vendo? Uma coisa assim Ó que lindo Com um tênizinho da Nike Pra fazer sucesso Seguinte, estou aqui no quarto Onde eles estão jogando Mas eu não sei o som inconveniente Aqui está o meu guarda-roupa É... É uma fofa, né? E estou escolhendo... Voltando à vibe de bloqueira Estou escolhendo o meu loop aqui pra ir É uma vibe mais família Mais mãe, entendeu? Não foi a vibe do final de semana passada Que eu não gravei pra vocês Mas foi bem legal Inclusive eu queria ter gravado Mas a próxima vez que a gente for Eu vou gravar o lugar que a gente foi Muito legal Então eu vou seguir a vibe o quê? De mãe, de parque, de shopping Entendeu? Ó, tem que ter que botar Essa calça aqui Que eu comprei Que eu vou... Inclusive eu quero comprar de outras coisas Não posso botar de nada no vlog Desculpa Não me canto Então eu acho que eu vou botar Essa calça branca Mesmo com uma blusa branca Não sei É uma blusa preta Aí eu vou comprar Eu vou ser obrigada a comprar Essa blusa preta na Zara hoje E a calça também Por exemplo Eu tô querendo comprar Vou botar a blusinha branca mesmo Aí botei o cabelo aqui Pra cobrir as peixões Porque eu tô sem o meu sutiã que cola Porque tava podre E aí eu compro outro lá no shopping Só que eu vou ter que andar assim Entendeu? Vou ter que chegar lá Você não pode esquecer de fazer isso aqui Você não vai aparecer um amigo Mas essa blusa é grossinha Então ela não fica tão transparente assim É só se você ficar olhando bem Toma, grávida Eu gosto desse vlog mais real Não gosto de ficar tão dura Não pode falar Eu gosto do barulho Ele tá Manda na velha do vlog Aí eu vou botar Essa blusa com essa calça branca E vou pro meu plantão De enfermeiro Mas vai ficar bom Eu acho que com os acessórios certos Que eu vou botar na bolsa Vai ficar legal Vou toda de branco Pra contrastar comigo, né? E você vai toda de preto Porque ela é o gato preto E eu vou de retriever Que a gente fala E aí É isso Eu vou botar Acho que vai ficar legal Ó Vai Tá bem estilosinha A vibe que eu queria Agora tinha que ter Um Nike preto e branco Entendeu? Que eu vou ver Pra comprar hoje Mas eu provavelmente Não vou comprar Porque eu quero um ar-condicionado Pra sala Ai tem que ter aquela prioridade Mas gente Eu tô louca Pra acabar tudo Que eu quero fazer aqui em casa Logo Tudo Tipo Ar-condicionado Quero decorar varanda ainda Quero terminar de decorar Minha penteadeira Talvez comprar uma cama maior Não sei também Porque o teteu dorme com a gente De madrugada E eu deixo É uma coisa que não me atrapalha Não me atrapalha sim Eu trabalho porque a cama é estreita De casal Mas tipo assim Eu deixo Eu gosto de dormir agarrada nele É... Aí sabe Tem outras prioridades Sempre tem prioridade Mas eu tô querendo muito Comprar essas coisas Tênis pra mim Mais roupa pra mim Enfim Eu vou ver hoje Se eu gostar eu compro Look Agora eu só vou botar o tênis A bolsa E o teteu também já tá pronto Aí a gente vai lá pro shopping Pra gente ir pro Hot Tesouro Uma gravidezinha tão bonitinha Se eu sou sincero Eu vou ver Nossa boca bonita nesse shopping Ai meu Deus Coisa linda da titia dele Tetei aqui na Zara Pra poder comprar mais roupa pra mim Naquele dia Eu tinha visto roupa Gostei de algumas roupas E não levei Porque eu achei que Eu ia achar em outros lugares mais baratos E tal Mas eu me arrependi muito Entendeu? Eu vi uma calça que linda Que eu vou levar Vou mostrar pra vocês A calça dessa é preta A blusa dessa é preta Essa aqui Que é igual a minha Eu tô com essa aqui Tá vendo? Agora nesse exato momento Eu tô com essa aqui E a blusinha preta Ó Que o tecido dela é muito bom E eu não achei ela cara Tá vendo? Aqui dá vontade de cometer loucura Cara Olha essa aqui Só que o valor Tá 400 reais Essa calça aqui Mas ela é linda demais, cara Eu ia ter levado a calça, gente O Lucas foi lá resolver o negócio Do bolinho pra gente Enquanto isso eu tô aqui Correndo pra comprar O que eu tinha feito Na minha listinha de compras Mas Queria ter levado a calça Mas eu não amei Sabe? Tipo Gostei mais da branca Mas não sei porquê Eu não sei se é porque eu peguei O tamanho errado e tal Ah, e depois eu volto aqui Mas já veio a blusinha preta E eu me programo pra comprar Várias coisas Na hora eu desisto de tudo Agora eu tô aqui na Sephora Escolhendo um gloss Várias coisas Tchau 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 O Enzo é inacreditavelmente ruim Olha isso Ele não acertou Uma até agora Ai, se tivesse a gradezinha Era dois estados Cara, só ele Se ele fizer, ele ganha de mim Se ele fizer, ponto Ele ganha de mim agora Se ele fizer strike Filho da puta Filho da puta Quase caindo de merda Desações Eu tinha ganhado Eu estava na frente de todo mundo Eu sou pica Você é um merda De um mais caindo Eu estava na frente de todo mundo Eu falei Ele precisa fazer dois strikes Pra me vencer Ele fez dois strikes E empatou 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 E 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 empatou Bom dia, gente! Domingou! Ontem falei pra vocês que... Eu não sei se eu falei, mas de manhã a gente não fez quase nada. Levei TT no parquinho só, apenas. E nossos amigos vieram aqui em casa, né? Que eu mostrei pra vocês. Então a gente passou a tarde com eles na piscina. Entendeu? Ai, de manhã. Deixa eu fechar aqui por causa de barulho do ar. De manhã. Fomos pra... Eu fui pro parquinho com o TT. Eu fui dar uma atenção pra ele. Que, inclusive, eu tô muito feliz. Já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Dele tá podendo curtir os amiguinhos dele aqui embaixo. Entendeu? Um condomínio muito gostoso. E eu sempre, sempre sonhei com isso, cara. Eu lembro que o TT ficava horas entediado comigo. Quando a gente morava, só eu e ele. Depois, agora que a gente tava morando nesse prédio. Que não tinha nada pra fazer também. Nem uma área de lazer no prédio. Então eu tô muito feliz. Aí, ontem ele passou um dia brincando com os amiguinhos dele. Eu acho que eu só deixei uma foto só. Sabe? Só registrei mesmo. E de noite foi a hora que eu comecei o vlog aqui pra vocês, né? Que foi sábado à noite. Mas fomos ontem no Hot Zone. Foi muito legal. Eu e as minhas amigas. Os meus amigos se divertiram mais que o próprio TT. Mas eu acho muito legal. Ele tá no meio da gente. E, tipo assim, a gente se unir... Ai, eu tenho que pentear meu cabelo. Começando a ficar com mal. A gente se unir pra poder dar atenção pra ele, sabe? Ninguém abandonar. A minha amiga também tá grávida. Então, quando o bebezinho dela nasceu, a gente ia fazer programa junto com ela também, sabe? E na minha gravidez também eu nunca fui abandonada, sabe? Com os meus amigos. Então, assim, sempre eu tava lá com os meus amigos junto com o TT. Desde pequenininha, no meio das minhas amizades. Então, isso é muito legal. Aí, ontem a gente se uniu pra poder dar diversão com o pro TT. E quem se divertiu foi a gente. A gente foi no parque com ele. Aproveitei. Eu e minhas amigas. A gente foi fazer umas comprinhas pra gente também. A gente tava precisando... Eu tô sempre precisando de coisas, né? Vocês comentam aqui que eu tô sempre comprando alguma coisa que eu tô precisando. E é verdade. É incrível. Sempre precisando de coisas. Parece que quanto mais eu compro, menos eu tenho. É... Fui comprar algumas coisas que eu também tava querendo, né? Fui na Zara. Fui ler sandália nova pra mim. Enfim. Vou mostrar aqui as comprinhas que eu fiz pra vocês. Hoje, domingão. A gente tá dormindo até agora. Já são 11 horas da manhã. Tudo bem que dia de semana ele acorda às 6 e meia e eu acordo às 5 horas. Então, né? Dei um desconto. E o monitor dele chegou aqui em casa também. Que é o monitor pra ele jogar. Coisa mais linda. E ele ficou até de manhã ontem jogando. Porque ele não joga dia de semana. Então, dia de semana ele só atrapalha comigo. Ficou uma merda na roupa de cabelo. Agora sim. E aí, dia de semana ele não joga. Então, por hora de semana, às vezes ele tem vontade. Ele fica até de manhã e eu não tô nem aí. Eu só quero dormir. E ele fica no videogamezinho dele. Mas é isso, gente. Então, ele tá dormindo até agora. Eu vou acordar ele porque ele vai ajeitar a casa junto comigo. Eu queria fazer um faxinão. Sabe aquele faxinão de levantar a geladeira? Ele sabe fazer isso mil vezes melhor que eu. Né? Ele fala que a faxina é de militar. Que ele sabe fazer. Eu, normalmente, eu tô péssima. Mas eu não sei se ele vai querer fazer o faxinão hoje não. Pelo menos é a manutenção da casa. A gente vai fazer agora. Então, eu vou fazer... Vou ajeitar as coisas de casa e tal. Não sei o que a gente vai fazer hoje. Domingo. Entendeu? Porque ontem a gente já saiu. Sexta-feira a gente já gastou dinheiro com o vinho também. Então, vamos segurar, né? Ai, corta pra gente sair hoje de novo também. É, mas não sei o que a gente vai fazer hoje ainda. Mas vou mostrar com certeza que eu já comprei pra vocês. Nossa rotina do dia. Então, independente do que a gente fizer. Se a gente for ficar deitado no sofá sem fazer nada. Eu vou mostrar aqui no vlog pra vocês. Então, vambora. Vou lá brincar com ele um pouco. Vou dar uma atenção pra ele. Eu amo quando ele tá em casa, cara. Não sei. Não sei se eu já mostrei aqui pra vocês. Os produtos que eu tenho usados na minha pele de manhã. Ó, eu tenho usado esse sabonete aqui. Que a minha dermatologista recomendou pra mim. Muito bom. E epidu. Eu perguntei pra vocês se vocês gostam. O que vocês acham dessa pomada aqui. Que falaram que é maravilhosa. Pra espinha. E olha a minha pele. Cadê a espinha da gata? Tá lisinha, gente. Olha isso. Só tá com as marcas mesmo. Mas tá saindo muito rápido. Só que o problema é que esse aqui deixa a minha pele muito ressecada. Então, tem que tacar. Depois, hidratante. Aí eu uso esse aqui da CeraVe. Hidratante de rosto. E pra acabar o meu skincare de manhã. Protetor solar com cor da La Roche. Então, é o que eu estou usando de manhã no meu skincare. E eu vou variando. Eu sempre variei. Eu gosto de tanta marca de skincare. Mas hoje, no momento, eu estou usando essas. É isso. Vou lá dar atenção pro Teteu. E deixar vocês de lado um pouco. Assim, a hora que o bonito tá dormindo ainda. Cara, 11 horas da manhã. Acabou. Falhaço. Saudade, Bobolinho. Vem. Vem. Já. Eu sou o fantasma da casa. Peguei você. Agora eu vou te levar pras trevas. Olha que coisa linda da mãe dele. Cortando tudo que vê pela frente. Eu deixo. Tá rindo, né? O cara, entendeu? Não brinca com os brinquedos dele, não. Ele tem um monte de brinquedos. Ele vai pegando coisas aleatórias pra brincar, entendeu? Ele pegou meu incenso. Ó, comprei incenso aqui pra poder botar aqui em casa. E aí, ele tava brincando com os meus incensos e tudo. Ele brinca com cápsula de café. Né, bonito? Tá aqui, cortando. A casa já tá mais ou menos arrumada. Mas eu dou uma limpeza nela. Vou botar roupa pra lavar. Vou dobrar as roupas também. É, a gente tava guarda-roupa. Que já tá uma bagunça. Arrumei semana passada e já tá uma bagunça. Vou dobrar as roupas ali do varal também que tá precisando. E o Lucas vai acordar e vai fazer a parte dele aqui em casa também. Vai limpar os quartos. Enfim, então vou começar a limpar a casa. Acho que eu vou trocar de roupa, né? Pra começar esse dia melhor. E aí, tchau. 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 Olha, ele pede brinquedo. Eu sei que ele não vai brincar. Porque ele pode brincar com coisa que não é brinquedo. E aí, eu não dou mais. Aí, agora ele tá aqui vendo o desenho. Ó. E eu e o Lucas, a gente vai decidir agora se a gente vai pra algum lugar hoje. Ou se a gente vai ficar em casa. Porque ele já saiu ontem. Já foi muito legal. Boliche. Hotzone. Hotzone, compras. Acho que a gente vai dar uma segurada agora e passar o domingo vibe em casa mesmo. É. Tô gravando o vlog. E a gente tá procurando o ar-condicionado pra gente poder comprar. Pra botar ali na sala também. Então, não sei se a gente vai sair hoje pra comprar o ar-condicionado. Porque, cara, tá precisando. E eu não vou mais segurar isso. Eu tava enrolando pra ver se o tempo esfriava um pouco. Porque vai chegar inverno agora. Só que aqui no Rio não faz inverno. Entendeu? Ou é muito verão ou é pouco verão. Não tem um inverno daqui. Então, vai precisar. Aí eu tô me iludindo. Só que eu tô com medo de comprar. Gente, ignorem o bairro de televisão. Tô tentando fazer o vlog assim. Mas é o possível, tá? Só que eu tava no meu... Só que eu tô com medo de comprar. Aí, tipo, sei lá. Mês que vem começar a fazer um frio danado. E eu não ligar mais e gastar esse dinheiro agora à toa. Mas não vai ser à toa, não. Porque a gente vai usar. É... Ver se a gente compra um ar-condicionado também. E vou mostrar as comprinhas que eu fiz pra vocês. Que eu tô ansiosa pra mostrar. Olha o que chegou aqui em casa. Pro nosso escritório. O Lucas comprou o monitor dele. Que a tela dele é assim. Tá vendo? E aí, agora ele vai começar a editar os vídeos por aqui. Por esse monitor aqui. Ele vai comprar o teclado, o mouse. Aí, vai passar do Mac pra cá. E vai começar a editar os vídeos do canal pra cá. Tá ficando muito lindo aqui. E a gente vai montar todo um gamer pra ele. Fazer live na Twix. Ele vai começar a ser gamer. Fazendo lives aí. Por isso que a gente tá montando todo esse fundo aqui. Que a gente ainda vai comprar a prateleira também. Não sei se a gente vai hoje comprar. Enfim, gente. A gente tá decidindo se a gente vai sair ou não pra comprar coisas de casa. Mas olha só, cara. Como é que tá lindo. Ele falou que ia sentar aqui pra ver resenha de ar-condicionado pra gente. Pois bem. Tá bem legal o ar-condicionado. Gente, casa arrumada. Faixinada. Domingo é dia oficial de arrumar a casa, né? Então, casa toda limpinha agora. Decidimos que vamos ficar em casa mesmo, gente. E isso aí, mas sabe? É o dia que a gente tem pra descansar. Se a gente ficar nessa animação todo final de semana. Se a gente for só por mim. Cara, a gente não descansa nunca. Então, a gente tem que descansar também. Aí a gente decidiu que eu não laço, mas a gente vai ir pra piscina mesmo aqui do prédio. Ficar eu, Lucas e Teteu numa vibe mais calminha. Corta pra gente saindo. Mas vê um filminho. Coisas leves, sabe? E vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem no shopping. Eu acabou que eu não levei a calça. Porque eu não consegui experimentar. Não deu tempo de experimentar ela. Tava uma fila absurda. Então, eu não sabia se ia ficar bom. Eu não ia gastar esse dia pra depois voltar lá pra trocar. Mas eu vou comprar de qualquer jeito aquela calça. Eu quero uma outra também. É mais puxado pro jeans escuro. Entendeu? Aquela lá é só preta. Mas aí depois eu compro com calma. Eu queria também um talanquinho da Melissa. Mas eu não sei também se ia ficar bom. E não deu tempo de eu experimentar porque não tinha o meu número. Não deu tempo não. Não deu pra experimentar porque não tinha o meu número. Então, enfim. Eu falei pra vocês. Ah, eu vou mostrar as comprinhas. Que eu compro um monte de coisa. Mas eu não comprei tantas coisas assim. Mas eu vou mostrar o que eu comprei. Eu passei naquele dia de Siberenice. Pra poder comprar o meu gloss. Que eu tava pedindo. Com o meu gloss. Fui na Sephora comprar. Gente, 200 reais no gloss. Eu não dou. Eu não dou. Ah, meu. Mas você é rica. Mas você é blogueira. Mas você é que não sei o quê. Eu não dou. Vai ter coisas que eu não vou dar. Eu posso ficar rica o que for. Tudo bem. Pode ser que uma hora eu mude de ideia. Tem coisas que eu pago mais caro por ser bom. Claro, eu gosto de coisa boba. Também não vou pegar numa outra extrema. Que eu só pego coisa ruim e barata. Mas, gente. Tem um outro extrema ali. Que tem umas pessoas que compram um tipo assim. Valor de bolsa. Uns valores de bolsa absurdos. Tipo, ah, eu paguei. Sei lá. Ah, 90 mil numa bolsa. Oi. Mas nem que eu fosse milionária. Milionária, gente. Não. Pra mim isso não entra na minha cabeça. Digo, ah, vou dar 300 reais em gloss. Não faz sentido. Entendeu? Enfim, fui lá na Sephora. Pra ver o gloss. O bendito gloss. Só que não tinha valores, né? Tipo assim, ah, 60 reais num gloss. Ok, um gloss bom. Você consegue achar por 60 reais. 70 reais. Ok, até vai. Tá caro ainda, mas tá bom. É um gloss bom. A gente compra um gloss de qualidade. Não é melhor do que um gloss de 10 reais. Que fica tudo babado na boca. Beleza. Agora, 200, 300 reais num gloss. Não dou. Enfim. Fui lá na Candice Belenice. Aí eu comprei esse aqui da Nina Secret mesmo. Gente, eu amo. Primeiro de tudo. Eu amo as coisas da Eudora. A minha unha é toda linda. Eu falei que ia contar a babada da unha pra vocês. Aqui no YouTube não contei a babada da unha. Contei só lá no Instagram. Toda ferrada. Mas quem acompanhou lá no Instagram, a menina respondeu. Mas eu vou contar aqui pra vocês também. Nada que a Eudora pra mim faça é ruim. Tudo vai ser bom. Eles arrasam maquiagens, arrasam em produtos de cabelo. Eu gosto muito mesmo. E não é publicidade não. Quem me dera que fosse, gente. Eu sou fiel mesmo. Eu gosto muito. Então eu comprei esse gloss aqui. Ó. E ele tava na promoção. Eu paguei R$39 nesse gloss aqui. O moço falou, ah, tá R$80. Falei, ah, tá carinho, mas tá bom, né? É uma qualidade boa. Aí depois ele falou, não. Tá na promoção. Aí eu comprei esse aqui que eu tava precisando. Aí pela primeira vez, eu fui na loja comprar um protetor de peito. Esses protetores de seio aqui que eu tava querendo pra poder botar com blusa branca e tal. Só que, gente, ficou parecendo... Ficou horroroso. Ficou horrível. Ficou marcando, né? Minha roupa. Enfim, comprei esse aqui à toa. Entendeu? Pra poder... Eu jurava que ia dar certo. Porque pra quem não conhece esse aqui... Quando você tá com alguma roupa que não pode usar sutiã, que não dá pra usar sutiã, que vai ficar visível. Tipo, uma roupa aberta atrás e tal. Você bota isso aqui só pra não ficar marcando mamilo. Não deu certo em mim. Eu prefiro, então, aqueles sutiãs que colam mesmo. Aquele sutiã que sustenta muito, que ele cola assim, que eu falo com o meu peitinho de frango. Ele sustenta meu seio também. Isso aqui não deu certo pra mim, mas eu comprei também. E na Zara, que eu falei pra vocês, eu comprei a blusinha preta, né? Que eu já tava com a branca ontem. Eu comprei essa blusa preta básica aqui. Ó, que eu achei linda. Eu paguei R$59,90 nela. Por quê? Eu queria... Eu gostei muito do tecido dela. É um tecido claramente bom, que não dá bolinha. E eu tava querendo também... Eu tô querendo montar o meu guarda-roupa de novo. Vocês sabem, só que eu tô querendo montar ele, assim... Com peças mais coringas, que aí dá pra combinar com qualquer coisa. Então, por isso que eu também comprei essa blusinha. E a calça eu vou comprar quando eu voltar depois. Aí, gente, chegou aqui em casa. Eu comprei um conjuntinho novo pra mim. Tá vendo? Dessa marca aqui. Que eu tinha gostado muito dessa cor. E eu vi uma menina na minha academia usando, ó. Aí, eu comprei o top. E comprei... Ai, publica de graça! Ó, comprei o shortinho também. Só que o top ficou pequeno. Então, eu vou ter que trocar o top. Só botar a tagzinha de novo. Eu só experimentei. Eu tirei a tag. Eu não tô deixando que eu acabei... E não coube. Mas aí, eu vou ter que trocar só a parte de cima, que ficou pequena em mim. Uns peitões que eu estou. Mas o short ficou uma coisa mais linda. É isso, gente. Ah, eu também comprei online. Fiz algumas comprinhas na Shopee com o Lucas. Eu e o Lucas, a gente tava querendo comprar algumas coisas na Shopee também. Só que vai demorar muito pra chegar. Mas, enfim. Eu vou mudar essa penteadeira aqui que eu já tinha falado pra vocês. Qual que é o projeto dela? Ela não ficou nada a ver. Aqui, tá vendo? Que ela tá pequena. Tá meio... Sabe? Sem nada a ver com o quarto. E no meu quarto, você não vai precisar de guarda-roupa. Porque a gente já tem o nosso guarda-roupa no outro quarto. É pequenininho, mas dá pra nós dois. E é isso. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou fazer isso aqui com uma mesa maior. Vou aumentar essa mesa porque dá pra aumentar. Vou botar esse espelho pra cá. Esse espelho vai grudar na parede. Aqui, no meio dela, eu vou fazer um meio todo de ripado. Entendeu? De botar um ripado assim, bonitinho, de outra cor. Aqui vai vir um armário espelhado em cima dela. E aqui, uma poltrona decente. Porque eu trabalho ou no sofá, ou na cama, ou aqui. Entendeu? Só que aqui é impossível de trabalhar. Essa cadeira é muito dura. Então, eu tenho que trabalhar no sofá. Só que, cara, dar aquele negócio da preguiça não combina. Entendeu? O sofá e trabalho. Então, eu tô querendo comprar pra eu poder passar o dia trabalhando mesmo. Às vezes, eu tenho que editar. Tenho que responder pessoas e tal. Então, enfim. Vou mudar ela toda. Aí, eu comprei pra ela. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aí, eu vou substituir aquela cadeira ali por essa poltrona aqui. Gente, vai ficar tão bonito aqui no quarto, ó. Que tem esse negocinho aqui dourado. Coisa mais linda. Verde e água também, que vai combinar com a vibe do quarto. Pra poder substituir. Acabei de comprar essa poltrona aqui. Vai ficar muito lindo. Eu vou mudar aquilo ali tudo. E pro armarinho que eu falei pra vocês. Eu tô com medo de aparecer só um endereço. Deixa eu ver se não tá com o meu endereço aqui. Eu comprei esse aqui, ó. Esse armarinho aqui. Que parece um armário de cozinha. Mas vai ficar lindo ali também. Ai, meu Deus. Que vai ficar a coisa mais linda que eu falei pra vocês. Que vai vir ali em cima. Então, é isso que eu vou fazer. Aí, eu comprei na... Gente, a gente comprou tanta coisa na Shopee. Ou na AliExpress também. Enfim. Ó. Aí, a gente acabou de comprar também. Esse... Essa bolsinha. Pra poder botar a minha garrafa da Stanley. E ela é uma bolsa mesmo. De que tu bota cartão, ó. Bota celular nela. Tá vendo? E eu tava realmente com dificuldade de carregar ela. Entendeu? Uma compra, assim. Bem fútil. Bem nada a ver. Mas eu comprei também. E a gente tá comprando coisas assim. Equipamentos pro vlog também. Entendeu? O microfone que a gente tava precisando. Coisinha pro banheiro. Assim, ó. Aí, a gente vai mudar também. Uns detalhezinhos pra nossa casa, sabe? Pro banheiro de casa. Aí, a gente comprou esse suporte aqui pro banheiro também. Enfim, gente. A gente vai comprando a nossa coisinha aos poucos. Mas eu comprei, ó. De hoje, foi isso. Ó. Comprei o microfone também na Shopee. Aí, quando chegar, eu mostro pra vocês. Falo se eu gostei ou não. De tudo que eu tinha comprado. Que eu tô mostrando aqui. A gente comprou o microfone também. Pra poder melhorar o áudio dos vídeos. Luz. Estamos investindo. Mas, é isso. Não sei se a gente vai ficar em casa ou não, né? Não sei se a gente vai pra piscina. Se a gente vai sair. Eu tô linda com esse gloss de pijama. Nada a ver. Deixa eu contar o babado da unha pra vocês nesse vlog. Deixa eu até sentar. Vou tomar uma água e sentar aqui. Vou contar o babado da unha aqui pra vocês. Fui fazer unha com uma moça nova. Com uma amiga minha de cor. Beleza. Meu critério principal é ser perto da minha casa. Óbvio. Ser boa. Então, o principal é ser perto da minha casa. E era perto da minha casa. Falei, ótimo. Só que, sabe quando você sente? Gente, eu não sei vocês. Eu tenho uma intuição com as pessoas. Que me deixa até sem graça. Porque a pessoa não faz nada pra mim. Às vezes, né? Às vezes. Na verdade, sempre a minha intuição é confirmada. Elas não fazem nada, não. Eu intuo. Aí eu falo, ah, pô, nada a ver. Tô de implicão, sei o que, não sei o que. Viajando e tal. A pessoa não te fez nada. Para com isso e tal. Impressão sua e tal. Depois, a pessoa sempre faz. É babado. A pessoa, sempre que eu se julgo com alguém. A pessoa depois sempre mostra que realmente era aquela minha intuição. Tá lindo esse fundo aqui de trás. Mas vai ser na bagunça mesmo. Sabe? Aí eu tava já... Primeira vez que eu fui lá. Eu já fiquei, hum. Mas eu achava que era porque ela não conversava e tal. Eu sempre fui acostumada a conversar com as minhas manicures. Não é designer, entendeu? Não tem como você ficar duas horas fazendo a unha numa mesa e não trocar uma palavra com a pessoa. É muito esquisito. Fica aquele silêncio total. Tu fica lá olhando pra cara dela, olhando pra tua cara. Tipo, sabe? Mas eu achei que era por conta disso. Tipo, pô, a mulher não conversa. E aí por isso que eu achei um negocinho estranho. Entendeu? Mas pô... Aí eu já penso comigo. Eu mesma arrebato comigo. Eu penso assim, pô, às vezes a mulher tá cansada e tal. Trabalhou o dia inteiro. Sabe? Não é obrigada a conversar também. E tá tudo certo. Eu procuro defender muito quem trabalha, gente. Eu penso muito na cabeça do trabalhador. Eu falei, cara, é uma merda. A pessoa tá aqui sentada, fazendo um unho o dia inteiro. Provavelmente pegou ônibus pra vir pra cá, isso aqui. Então, eu sempre procuro justificar, tomar maior cuidado. Pra eu não ser injusta. Principalmente com quem trabalha. Com quem presta serviço. Enfim. Mas nesse caso aqui, eu fui muito otária. Eu aturei muito ainda. Eu fui simpática. Beleza. Aí aconteceram alguns casos que... Já tinham me confirmado isso. Mas esse último aqui, eu fiquei assim... Não, não é possível. Parece uma coisa fútil, gente. Mas é o nosso dinheiro, sabe? Então, tipo assim... Eu mesma falei pra vocês no Instagram. Eu falei, ah... Eu vou falar pra vocês um babado que aconteceu fútil. Que não sei o quê. E... Mas eu tô muito puta. E vocês, não. Não é fútil, não. Isso aí realmente é de estressar qualquer um. Fui lá fazer unha com a mulher. Aí, beleza. Ela já era meio esquisita que ela não conversava, sabe? Só tipo... Oi, tudo bem? Senta aí. Silêncio, não sei o quê. Tá. Que eu já não gostei muito. Ela tinha marcado comigo um horário. E no mesmo dia, ela... Aí quando chegou o dia, eu ia fazer. Eu tava marcada pra 10. Ela falou, tipo, meia hora antes. Olha, eu não vou conseguir te atender 10. Vem meio dia. Você pode? Eu falei, posso. Cara, passou, sei lá, 20, 30 minutos. Eu falei, olha, eu não vou conseguir. Porque surgiu uma publicidade pra eu fazer. Eu tenho que gravar correndo. Porque às vezes acontece isso. E eu não vou perder a oportunidade. Falei, não, não dá pra eu ir. Porque surgiu um compromisso. Eu sei que eu vou ter que fazer. Que não sei o quê. Mas pra não te prejudicar. Já que há 20 minutos atrás, eu falei... Pra vocês verem como é que eu sou preocupada. Que eu falei que eu podia. Eu faço o valor. A metade do... A outra metade do valor. Porque antes de marcar, ela já pede a metade do valor da unha. Beleza? Ela pede um sinal. E é 50%. Aí eu dou 50%. Aí eu falei, não, mas pra não te prejudicar. Eu já pago o valor total da unha. Porque fui eu que desmarquei que eu não sei o quê. Ela tá bom. Então faz o pix aí pra mim. E ficou me ligando. Infernizando-se. Tipo assim, ela desmarcou comigo. Qual que era dela, né? Ficar sem graça. Então ela fala, não, não precisa fazer a outra metade. Fui eu que não consegui te atender na hora que eu marquei. A gente fica por isso mesmo. Deixa pra amanhã e tal. Beleza. Não. Ela ficou me ligando pra poder cobrar a outra metade do sinal. Que não era nenhum sinal mais. Eu nem sei o que eu ofereci, gente. Mas qual que era dela? Não, não precisa não. Beleza. Ela ficou me ligando pra poder cobrar. Eu fiz o valor completo da unha antes dela fazer a minha unha. Sendo que ela que tinha desmarcado comigo. Eu falei, cara, não. Sim, ela é muito sem noção. Mas passou. Depois, outro dia que eu fui fazer unha. Todas as vezes aconteceu um negócio. Todas as vezes. Depois eu fui fazer unha com ela. Marquei. Só não aconteceu da primeira vez. Depois todos aconteceram. É, marquei. Sete horas da manhã. Era... Marquei um dia antes. Dei o sinal pra ela que ela me liga. Ela é enxu... É o tipo de pessoa que enche o saco. O Laninha de tal. Quero marcar a unha. Ela já fala, tá bom, pra que horário? Eu falo horário e tal. Ela começa a ligar. Tá, só faz o pix do valor então. E começa a ficar ligando, entendeu? Não é tipo assim, a pessoa... Às vezes a pessoa tá fazendo outras coisas e tal. Não. Ela começa a ligar pra poder cobrar esse bendito sinal. E o cara, pra marcar a unha, ela responde na hora. Super surista. Não, eu tenho horário aqui. Papum. Beleza. Eu já tinha feito o sinal pra ela. Cheguei lá às sete horas da manhã. Liguei. Aí eu tava de carro ainda. Liguei. E nada dela atendeu. Falei, vou esperar um pouquinho pra... Às vezes ela tá dormindo, tá atrasada. Fiquei lá esperando. Deu sete e dez nada. Deu sete e vinte nada. Falei, ela não vai vir. Liguei, não atendia. Mandei mensagem. Nem chegava a mensagem pra ela. Ou seja, a pessoa nem se preocupou em mandar uma mensagem falando. Pô, desculpa, tô atrasada. Nem se preocupou em avisar. E eu ainda lá esperando igual uma idiota. Aí eu falei, vou embora. Quando eu fui, comecei a andar com o carro. Ela mandou mensagem. Oi, desculpa, tô chegando. Que não sei o que. Eu dei a volta no quarteirão. E fiquei mais dez minutos esperando ela. Aí ela chegou lá por volta de umas sete e meia. Sete e quarenta. Tipo, eu marquei um e com ela sete horas. Ela não pediu desculpa. Não deu nenhuma satisfação. Ela só falou, entra lá em cima. Acendeu um cigarro e começou a fumar. Na paz do senhor. E conversar com a mulher do lado. A amiga dela do lado. E não me deu desculpa. Não falou nada. Não falou assim, cara, desculpa. Atrasei, viajei. Meu celular acabou a bateria. Gente, eu sou a primeira pessoa a entender. É por isso que eu falo. Eu ainda sou. Aguentei muito. Ainda fui simpática. Ficou lá fumando, conversando com a mulher. Ela chegou a quarenta minutos, trinta minutos atrasada. E ficou lá fumando, conversando com a outra mulher, amiga dela. E eu lá em cima esperando ela. Acabar de fumar e acabar de conversar pra fazer minha unha. Tipo, como se eu não tivesse horário. Já fiquei puta nesse dia. Falei, não vou voltar mais. Voltei. Aí foi o dia que aconteceu isso aqui. Escolhi esse esmalte. Ela pintou minha unha. O esmalte. Esse tipo de esmalte seca em cabine. E aí ela botou pra secar na cabine. Beleza, eu fui embora. O esmalte, quando eu cheguei em casa, começou... Eu não fiz isso aqui sozinha. Tipo assim, o esmalte mesmo começou a fazer tipo um adesivo. A se desfazer da minha unha. Todos. Todos. Eu começava a levantar a pontinha. Eu só terminava de tirar. Mas todos começaram a levantar. Não tava seco. Aí... E esse tipo de esmalte seca na máquina. Então você já chega em casa com a unha seca. Entendeu? Não é tipo que você tem que ficar assim. Aí ela... Não. Aí eu mandei mensagem pra ela. Oi, tudo bem? Boa tarde. Fiz a unha com você na sexta-feira. Só que não secou. Teria um horáriozinho, um espaçozinho pra eu poder ir aí consertar a minha unha? Gente, a pessoa responde na hora quando tem que marcar. A pessoa enche a porra do saco pra cobrar sinal. Tipo assim, você acaba de mandar mensagem. A pessoa já começa a te ligar pra cobrar os 50% do sinal. Na hora de consertar a cagada, não vai e conserta. Não fala assim, cara, não dá tempo. Não posso. Você pode ver dessa vez com outra profissional? Porque eu não consigo fazer. Nada. Ela cagou. E eu... Me ignorou. Mandei foto da minha unha. Liguei. Mandei ponto de derrogação. Fiquei ligando. Fiquei ligando. Ela cagou. 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 E assim, o final de semana inteiro. E ela tava online. Ela recebia as mensagens. Ela abria. Tipo, provavelmente ela abria a minha mensagem. Olhava pra aquilo e falava. Ai, não vai me pagar? Foda-se. E aí depois eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, minha filha, você não tá... Você não se preocupa com o seu pós-venda, não? Você se preocupa na hora que você recebe dinheiro? Tipo, a pessoa não se preocupa em manter uma cliente. Você que é neo-designer. Eu sei que tem muitas aqui que me seguem. Cara, eu tenho certeza que você vai se preocupar em manter o seu pós. Em perguntar, tá tudo bem? Gostou da unha? Sabe? Se preocupar em manter a cliente. Não só fazer a unha uma vez. E foda-se o resto. E foda-se o contexto. Enfim, mandei mensagem pra ela. Mandei um monte de áudio pra ela. Falei, porra, namora-rui, tem muito. Ainda foi simpática. Tu me tava me fazendo de otária desde a primeira vez. Eu não sei o que você viu com a minha cara. Acho que é porque eu tenho um cara assim, sabe? De princesinha e tal. Não sei. Aí mandei uma mensagem. Enfim, gente. Ela mandou um texto também falando isso. Não deu nem desculpa. Porque o porquê que ela não me respondeu. Mas falou, você é uma blogueirinha. Ai, como se isso me ofendesse. Aí foi isso, gente. Eu falei pra vocês que eu ia contar o babado da unha nos dois últimos vídeos. E acabou que eu nem contei. Porque, sabe? Parece uma coisa muito fútil e tal. Mas, às vezes, pode até ser uma coisa muito fútil. Eu acho, né? Mas, gente. É o nosso dinheiro, cara. Entendeu? Isso estressa tanta gente. E, às vezes, a gente é passado de otária. Eu, principalmente. Eu odeio que me façam de otária. Eu sou a primeira a falar. Só que eu também suporto muito. Eu acho que o meu poço é muito fundo. Eu vou tentando criar justificativa pra pessoa fazer, às vezes, maldade comigo. Sabe? Pra pessoa subir em mim. Tipo, quando eu gosto da pessoa, então piorou. É tipo, ah, a pessoa não tá num dia bom. A pessoa se estressou com tal pessoa. Ah, ela foi sem noção, mas é o jeito dela. Ah, que eu não sei o que é o jeito dela e tal. Eu só não crio justificativa pra grosseria. Isso eu não gosto. Tipo, a pessoa ser grosseira comigo, querer se aparecer na frente dos outros. Eu só não crio justificativa. Mas, de resto, eu fico criando justificativa. Tentando preservar a minha relação com as pessoas. E pra quê? Pra quê que eu quero isso? Tipo, não é só da unha. Eu não tô falando só do babado da unha. Mas na minha vida, em geral. Pra quê que eu vou querer pessoas perto de mim dessa forma? Entendeu? Enfim. Ontem também aconteceu uma outra situação. Mas eu não vou contar aqui pra vocês. Porque eu não quero expor a pessoa. E eu acho que a pessoa nem fez de maldade. Eu odeio o interesse. Eu odeio o interesse. Mas, enfim, gente. Depois eu... Se eu achar necessário, eu conto esse babado aqui pra vocês. E, assim, eu tentando criar justificativa pra pessoa. E o Lucas, Melissa, ela tá claramente só por interesse do seu lado. Essa pessoa tá claramente te chamando, te perturbando, te chamando o saco. Porque ela tá interessada. Não é porque ela quer a sua amizade. Não é porque ela quer ficar do seu lado. Não é porque ela gostou de você, de ajuda simpática. Ela tá interessada. E as minhas amigas também me alertando disso. Falando, cara, tipo, como? Como que você aceita? E eu, não, gente. Às vezes a pessoa tá precisando. Às vezes a pessoa tá querendo uma ajuda. Mas, cara, eu sou muito assim. Meu poço é muito fundo. E aí eu vou tentando criar justificativa pras pessoas. Pra maldade ou pra sem noçãozice, sei lá, das pessoas. Mas é isso, gente. Vamos... Eu, depois de ter desabafado uma hora aqui com vocês. Aí eu vou marcar de fazer com outra pessoa. Vou procurar outra não design pra fazer. Enquanto esse meu irmão vai ficar cagada assim mesmo. E é isso, gente. Vou esperar o Teteu acordar. Que ele tirou uma sonequinha agora de tarde, né? Dominguinho. Criança tá aqui descansando. E a gente vai se arrumar. Vamos passar o nosso finalzinho de domingo lá na piscina. Não sei se eu vou conseguir ver. Vamos subir, entendeu? Ver um filmezinho, uma novelazinha, sei lá o quê. E é isso. Esse vai ser o nosso domingo paradão. E aí Legenda Adriana Zanotto